A Bíblia Fala Fala Vai, entrou o outro pô Fala 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 Vai, entrou os dois Mais uma vez! Rapaziada, mano, é o seguinte, eu queria falar pra vocês de um aplicativo aqui hoje da FBS CopyTrade. Rapaziada, é um aplicativo que você ganha bastante dinheiro sem muito conhecimento. E o melhor de tudo que é na sua própria casa, ou seja, ganhar bastante dinheiro sem muito esforço, sem muito conhecimento na sua casa, perfeito. É um aplicativo onde a gente vai fazendo bastante investimento e você é livre pra investir no que você quiser, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo, é bem fácil, muito rápido. Ó, rapaziada, o aplicativo é esse, ó, FBS. Bom, já entrei aqui no aplicativo, já fiz meu cadastro certinho, é bem facinho como vocês viram. Aqui tem a lista de traders, mano, é bem fácil, quer ver? Aí você escolhe qual você quiser e as suas ações vai refletir o seu investimento, tá ligado? Então você pode escolher esse, pode escolher o outro, é bem fácil. Bom, aqui em finanças, você já vai aqui em depósito, pra você colocar seu dinheiro real. Você pode depositar em todos esses bancos aqui, ó, é bem facinho. E assim que você começa a investir, você saca o seu dinheiro quando e quanto você quiser. Tipo, se você tiver lá mil reais, você pode sacar quinhentos. Todos esses bancos aqui também é bem facinho de fazer. Então, gente... Então, rapaziada, baixa o aplicativo, mano, o primeiro link na descrição do vídeo da FBS. É um aplicativo pra você ter uma renda extra, tá ligado? Aquela é... Quando você não tá fazendo nada, mano, é bem simples, muito fácil. Primeiro link na descrição do vídeo, baixa aí e, velho, partiu o vídeo. E aí, seus Wattes, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada, mano. Seguinte, velho, hoje tá meio tempinha de chuva, já choveu. Seguinte, mano, como vocês podem ver, ó, tá molhadinho o chão. E hoje, o meu piloto, mirindo, o aprendizado do Drift vai ser você, Miguel. Qual é o e-mail do Drift hoje? Mano, eu tenho mais confiança em você dirigir o Drift do que o Gui ou... Ah, eu já bati um 3500i. Fazendo, é, por isso mesmo. Do Diego Iga ainda. Eu, a mesma, o mesmo algo que você vai fazer, o Renan já fez, que é o quê? Dá o zerinho aqui pra mim. Não, tô de volta. Mano, é brincadeira. Mas é, é basicamente pegar o 350Z e fazer o zerinho em volta do cone. Igual eu fiz no começo, junto com o Renato. Entendi. Não pode errar. Renato, eu vou fazer sozinho. Hã? Vou fazer sozinho junto com o Renato. Não, sozinho, né? Sozinho, ah, bom, porque o Renato é perigoso bater em nós. Mano, você já fez curso de Drift com macho de cabeça? Fiz um dia só, mano, né? Mas você já pegou, você sabe, mais ou menos, a base. Acelerar, freio de mão, embreagem e tudo mais. Então, mano, hoje você vai fazer Drift com 350Z. Ó, muita responsabilidade, porque meu amigo, é meu show-dó, velho, meu show-dó. Vou fazer um Drift com o bagulho. Vai. Entra aí, entra aí. Não dá perigo. É, o banco, ele é... é grandão. Vai, Miguel. Partiu? Partiu, ó. Você vai sair, fica do lado do cone ali. Só. E só fazer o zerinho. Vai lá. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Meu... Miguel do céu, tá com meio fio? Meu amigo... Ó, ô, 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 Miguel. Oi. Cuidado com o meu carro, se bater, fodeu. Boca de boa. Se bater o meu carro. Só tava testando. Ah, tava testando. Vai lá. Mano, dá um medo quando eu deixo meus amigos fazerem o meu carro, velho. Pode começar? Pode começar? Pode aí. Não, pode ir, pode ir. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano, que medo que dá. Você tá doido. Aí, acelera mais, acelera mais. Nossa, o Miguel dominou, mano. Na moral. Nossa, dominou, Miguel. De primeira, mano. Na moral mesmo, dominou, mano. Você é mancada. Parabéns, mano. Ô, agora faz o seguinte. Já que você já pegou a base, acelera mais e tenta ficar bem coladinho do cone. É, isso, acelera mais, tipo, mas fica rodando pra você pegar a base primeiro, depois vai acelerando mais, chegando mais perto. Chega mais perto. Não acelera logo de uma vez, não, senão às vezes escapa. Fechou, demorou. Vai lá, vai lá. Nossa, mano. Não, você, meu cara, eu tô feliz, mano. Porque o louco é difícil. Eu sei que o Miguel já tinha a base, tá ligado? Mas, velho, de primeirinha, mano. De primeira. O Miguel ficou atrás de inteira hoje. Ô, Léo, choveu. Vamos lá na rua do Drit e tal pra fazer, mano. Porque, velho, é gostoso, velho. Imagina você ter um amigo. Ai, Miguel. Ai, Miguel. Acelera, pra, 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 pra. Você me deu um medinho agora. Ó, já sai aí patinando. Ei, Miguel. Tá nervoso, mano. Nervoso. Mano, da hora demais, velho. Mano, tá bem pertinho do cone, ó. Bem pertinho. Boa, mano. Foi pertinho, hein. Da hora. Mano, eu quero ser o próximo, mano. Eita, pega. Uma hora pra você já estar andando. Eu quero ser o próximo, mano. Na próxima aula. Na próxima aula. Colou bem, né? Mano, colou demais, velho. Colou bem, colou demais. Tenta fazer agora pro outro lado, Miguel. Vixe, você me conta. É, do outro lado é mais difícil. Mas é a aula aqui, parceiro, né? Não é pra você dar uma volta no parque. Do outro lado. É, ó. Mesmo esquema. Sair, já sai patinando. Porque é mais fácil. Aqui é um pouco curto o espaço, manja? Sim, tô ligado. Então, vai lá. Ó, o freio de mão, na hora que você for puxar, se precisar, puxa bem, bem forte. É, você puxou bem, isso. Puxa pra travar. Vai. Rapaz, tu tá comprido agora, né? Agora do outro lado. É, fi, aqui é a autoescola Brian Alcorn. Você vai ter que fazer aqui, fi. Tá mandando bem pra um lado? Vamos pro outro. Vai, Mimi. Ó, pro outro lado já é mais difícil. Misericórdia. O outro lado é muito complicado pra mim, mas agora eu vou aceitar. Então vai lá. Fala o que vem em cima de mim, faça pra lá. Miguel, velho, não vem. Vamos ver, vamos ver. Miguel, o cone aqui, Miguel. Vai jogar. Aí, 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 bateu. Quase que misericórdia. Miguel, desse lado não. Do outro lado agora. Misericórdia. Eu não gostei desse lado não. Esse lado, esse lado não. Puxa, Maria. Acende a luz aí, vendo que eu tô enxergando mais nada. Esse lado eu não consigo, parece. Não, esse lado é que vamos fazer de dia. Mais de outro. É, treinar uma coisa. Aí treina outra coisa do outro dia. Não, eu tô enxergando mais nada, mano. Nem eu tô enxergando. É porque desse lado, sei lá, mano. Parece que meu braço trava aqui desse lado. Não sei o que acontece. É, é estranho, mano. De um lado é uma coisa, de um lado é outra coisa. É igual o moto, assim, fazer a curva top pra esquerda. Pra direita já é uma bosta, mano. Sério? Sério, velho. Não, é, tem um lado. Eu acho que o lado, o lado pra esquerda, aqui no drift, rapaziada, é muito melhor fazer. Tipo assim, é normal, tá ligado? Parece que você tem mais visão. Aí, mano, deu um milho agora, hein. Mano, na moral, ele foi bem pro lado esquerdo, que é o lado pertinho do cone, mano, do lado da sua porta, aqui. Agora, do outro, meu amigo, a que bate. Do outro, uma vem com a minha atropelou e outra... E o cara, segundo o drift, tem que ser bom pros dois lados, mano. Tem que ser bom pros dois lados, porque não faz curva só pra um lado, tem que fazer curva pros dois. É, é uma ótima... Quer dar uma mandadinha ali? Pertinho do cone. É que pode não conseguir ver o cone, mano, mas pode apertar uma rézinha. Ô, Mi, dá uma rézinha, o Renato vai dar uma... vai dar uma zerinha aqui uma vez. Ah, vai dar uma vez. Mano, 300 coitazinha com esse monte de luz ficou bonito, hein, meu Deus do céu. Uou, foi. Mano, bem pertinho do cone, velho. Ó, 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 bem pertinho, ó. Bem pertinho do cone. Moleque bravo, ó, ó. Ah, ó o cone aqui, ó. Foi, foi embora. Puxou aí de mão, boa. Ai, meu Deus do céu. Tem que continuar puxado o freio de mão. Mano, na moral, tô ficando empanado. Ah, Lu. Ah, meu Deus do céu, o Miguel não sabe não, viu? Miguel, do céu, tô com medo de ser. Foi melhor, foi eu ou o Miguel naquela época que eu fiz? O Miguel, mano, já conseguiu de primeira. Tá fácil, tá mal. Tô fazendo igual, Márcia. Tô fazendo a segunda, não, né? Deixa o motor vir mais. É, deixa. Deixa, deixa. Vou ter que ensinar. Vou ter que ensinar, será eles? Vai. Tá, pega, caiu o câmbio, caiu no chão. Ai, meu Deus do céu, tô no meio. Ai, 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 rodou, 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 rodou. Ô, agora uma coisa, agora uma coisa. Quando tem um carro atrás, quando o carro tá atrás não dá medo? É. É, dá medo, hein, quando tem gente atrás. Para de pressionar o menino. Tá, vamos lá. Oi. É o do nosso chiquinho? Chiquinho. É bom. Mas tá com medo. É, eu não estou com medo. É, eu não estou com medo. Foi, foi. Foi, foi, foi. Foi os dois. Ai, mano. Miguel, o fato ele pegou o Mayfield. Uh. Ele entrou, mano, ele pegou Mayfield na última abril E ele e o Leo, né? Ah, não, quando tem gente atrás, mano, eu fico com medo porque... Quando eu passei do meu primeiro campeonato lá em Malneária Ah, imagina o Barion na facola, líder e corde, ai Miguel do céu Mas, oi, tá bem, mano? Ele tá bom, mano, primeira aula, velho, primeira, primeira Ele falou... Dá medo, né? Ah, caralho, eu tinha até saído, falei, vou sair dessa porra Não, mas você dominou, Miguel, a primeira vez, mano, você... Falou, ei, valeu, mano Valeu, valeu, boa aula aí, ô Miguel, falou Meu Deus, até medo Vai, vai, vai em outro lugar Vai em outro lugar Pode ir embora Fácil Meu Deus Fá, afaste embora, Renato, gastei a velha nojinha Rapaz, eu fiquei com medo, olha aqui Fala Achei que tinha trepado em cima da hora Eu pensei também, mas... Mas o Renato deu uma rodadinha, né agora? Deu uma perigosinha Mano, que da hora, velho Curtiu? Dá medo, né, mano? Mas é assim que tem que treinar, mano Ó Chega a tremer, vamos ver Mano, da hora Você curtiu, mim? Demais, dá conta, muito obrigado, de coração, mano É da hora, né, mano? É demais, velho, muito obrigado, mano Mano, eu sei porque, mano Quando eu quis fazer drift Tipo, ninguém vê essa carro Ninguém tem Ninguém faz isso por você E, mano, a primeira vez que você foi Eu gostei que você, tipo Dominou o carro, mano Você foi bem Você foi... Tipo, não é brincadeira A hora que o carro escapava Eu conseguia segurar Segurar, mano Eu não botei em lugar nenhum Aham, isso Porque... Isso é um ponto bom Claro Você não vai conseguir de primeira Ô, fala, Renan Mano, é o seguinte O que que eu posso fazer? A gente vem de dia De dia E você aprende a fazer o oito O oitinho O oitinho, manja Que é uma embaixo Uma em cima E você faz o oito Da hora Mano É isso Demorou? Da hora demais, mano Eu fiquei feliz com o Miguel, mano Porque, tipo Não bater o carro Você, às vezes, se descontrola Pra fazer drift Você não vai aprender A fazer drift Sem subir, às vezes, o meio-fio Sem dar uma batidinha Sem dar uma pegadinha Sem alguma coisa, tá ligado? Então, às vezes, isso aí acontece Eu não ia ficar bravo com você Se caso, porventura, acontecesse isso Porque eu sei do risco Mas, mano Na hora que escapava Você segurava bem Na hora que você vinha atropelar Você freava o carro Sabe o que que foi isso, mano? Hã? Simulador É? De drift? De um simulador de drift É mesmo, mano Simulador que me deu bastante base Foi isso, mano Mano, que da hora Mano, parabéns Primeira aula Todo mundo já vai embora Vamos partir também Rapaziada, se você gostou desse vídeo E quer mais vídeo como esse, mano Tipo, ensinando meus amigos A fazer drift Deixe muito seu like Se você achou que o Miguel foi muito bem Deixe o like Deixe nos comentários aí Que ele vem numa próxima vez Fazer o oito agora, demorou? Oitinho, demorou Fechou Ele tem que fazer do outro lado também, tá? O outro lado Eu não sei o que acontece comigo É que eu não tava enxergando também É, tá Mano, é porque o meu ISO, rapaziada Ele tá Eu aumentei pra vocês, ó Vocês conseguem enxergar Mas, tipo, tá escuro pra caramba já Vamos nessa? Vamos nessa Partiu, mano Partiu, mano Valeu, velho É, rapaziada Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Mano, então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu Falou Fui E aí Tchau.